Oi! Tudo bem com você? Pra quem não me conhece, meu nome é Heloísa Fronza e no vídeo de hoje eu vou trazer 5 looks com tie-dye. Então, pra você que já viu o nosso último vídeo, que falou sobre como tingir a sua própria camiseta tie-dye e três técnicas que eu trouxe pra você, se você não viu, acesse aqui esse link. No vídeo de hoje, então, eu vou trazer algumas inspirações pra você combinar essa tendência que vem dominando os looks mais fashionistas do momento. Tie-dye, então, é um tipo de estampa que surgiu lá na década de 60, 70, com o movimento hippie e agora, mais do que nunca, vem dominando e ganhando muito espaço com isolamento social. Porque as pessoas estão em casa e essa pegada de fazer a sua própria estampa do faça você mesmo, do it yourself, tá mais no auge do que nunca. A palavra tie-dye, em inglês, significa amarrar e tingir. Então, é esse processo que você pega uma camiseta, uma peça, amarra e com a coloração de corantes você consegue criar uma estampa única. Então, o tie-dye hoje vem dominando tanto o espaço que é possível ver já calçados em tie-dye, unhas e tie-dye. E aí, você também tem essa estampa varia desde os modelos mais chamativos até os modelos com cores mais neutras, mais delicados. inúmeras combinações e possibilidades pra você usar essa tendência. Agora, se você tem medo, se você nunca usou, se você acha que não, realmente não é pra você, pera aí. Vou tentar aí te inspirar e colocar um pouquinho de água na sua boca pra ver se eu consigo te convencer a usar uma peça de tie-dye, pelo menos no verão aí que vem. Então, antes de a gente ver esses looks que eu preparei pra você, se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ative as notificações pra você ter acesso a todos os conteúdos. Agora, bora lá pra gente ver as inspirações com tie-dye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado aí, te inspirado a usar essa tendência porque a gente vai ver muito tie-dye por aí ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.